Quem tá feliz, dá um grito! Boa noite, Brasil! No ar, aparecida sertaneja! Cadê a galera da Bahia? Sergipe! Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que foge a pessoa Dio e depois um forte abraço Quem tá apaixonado, dá um grito! E vocês de casa? Eu tô apaixonada por vocês! Beijo! Depois que você repartiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louca pra saber O lugar que você mora Também quero descrever Marcando pra qualquer hora Encontro com você Chora, só pode copar Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Vai curtindo a nossa página Aparecida sertaneja oficial É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja pra quem me esclarece Cora, suspira e pede Cora, suspira e pede Vocês cantam comigo? Pode ser? Então vamos ver pra cá Vamos cantar Bem, meninos O tom tá bem alto Tô pra nós, né? Tá bom Assim, ó Quando estou viajando Cruzando campos e serras Meu coração se alegra Se passo por minha terra Oh, rincão É mais florido A natureza é mais bela Gosto de minha querência Por ser risonha e florida Onde vivi em criança A minha infância querida Não sai de minha lembrança Aquela gente amiga Vamos sorrir e cantar Quem está triste se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Alô, galera da plateia virtual Manda sua foto pra gente No 12997299091 Manda com o nome Cidade e Estado Que essa foto vai aparecer Aqui na Aparecida Certaneja Vida triste ou vida alegre A vida do cancioneiro Sorrindo às vezes com água Cantando com desespero Bebendo de todas as águas Do nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre Eu adoro minha lida Cantando o que conheci A minha frente a querida Te verá sempre comigo O resto da minha vida Vamos sorrir e cantar Quem está triste se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva